60 mil torcedores do Cruzeiro no Mineirão contra o Náutico. Gostou do jeito que eu falei? Deu um peso aí? E o Luxemburgo, hein? Quer pelo menos mais dois anos de contrato para renovar com o Cruzeirão Cabuloso. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Arra! Uhul! Que torcida é essa? Cabulosa! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixe o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo do like, se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre ser avisado assim que a gente postar vídeo novo aqui na Cruzeiro Esportes, a imprensa passear uso e branca e deixe seus comentários aqui embaixo, beleza rapaziada? Vamos lá então! Antes de mais nada, quero avisar para vocês o seguinte, sempre quando tem esses jogos importantes assim, a rapaziada fica louca, né? Diogo, me arruma o ingresso, pelo amor de Deus! Onde que eu arrumo o ingresso? Quem que eu arrumo isso e aquilo? Pessoal, o seguinte, amanhã tem sorteio de dois pares de ingressos para assistir Cruzeiro Náutico no camarote sabor da carne gourmet com tudo liberado! São dois pares, então a pessoa que ganhar o ingresso pode levar um acompanhante, o sorteio lá no nosso Instagram, arroba Cruzeiro Esportes, o link está aqui na descrição do vídeo ou então é só procurar essa foto lá no nosso Instagram, beleza pessoal? Não dá mole, participem porque é uma ação bacana demais que a gente sempre faz para a rapaziada aqui na Cruzeiro Esportes! Mas vamos lá, sem conversa e sem caô, em pouco mais de algumas horas após o Cruzeiro iniciar suas vendas para o jogo contra o Náutico, mais de 20 mil ingressos foram vendidos em poucas horas depois a parcial foi atualizada para 30 mil torcedores, 35 mil torcedores, 40 mil e agora pouco, no fim da tarde, veio a confirmação que já somos mais de 50 mil torcedores garantidos para esse Cruzeiro Náutico Facilmente nós vamos bater a casa dos 60 mil torcedores, pessoal, a torcida do Cruzeiro é foda demais, me desculpe o palavrão e tem que respeitar, né? Para aqueles que gostam de falar, a torcida é modinha, a torcida é isso, a torcida é aquilo, é capaz do Cruzeiro bater o recorde aí em um jogo que não está valendo nada A única coisa que está valendo é o torcedor ir lá e falar, Cruzeiro, te amo e por mais que tudo o que está acontecendo, por mais que nós vamos passar o terceiro ano na Série B eu estou aqui, Cruzeirão, ó, e pode contar comigo e se depender da sua torcida, pode deixar que a gente reergue de novo e é isso que a torcida do Cruzeiro está fazendo Enquanto o Brusque foi uma festa, não deixaram a gente passar os 35 mil, mas agora não tem caô e vamos para cima O Brusque foi uma festa, não deixaram os 35 mil, mas agora não tem caô e vamos para cima O Brusque foi uma festa e a torcida que foi uma festa, não deixaram os 30 mil, mas agora não tem caô e vamos para cima Então assim, pessoal Se eu posso Falar alguma coisa pra você que tá indo nesse jogo Se eu tenho moral de te pedir Alguma coisa A situação é o seguinte, pessoal Vá ao Mineirão Nesse jogo Pra apoiar o Cruzeiro 90 minutos cantando Do início ao fim É sem parar, rapaziada O Brasil, mais uma vez Vai ficar impressionado Nesse gesto de amor Da torcida do Cruzeiro Cai, sobe A situação complicada Ano que vem, mais uma vez Se teremos mais um ano difícil A gente sabe Que não tem nada fácil Mas a torcida do Cruzeiro Estamos aqui Estamos juntos Conta com o meu Cruzeiro Então é isso, pessoal Parabéns a torcida do Cruzeiro Já bateu em sacado 50 Quase 55 Daqui a pouco 60 Quem sabe a torcida do Cruzeiro Bateu o recorde Isso aí Fica aí De repente Um tapa de luvas Um recado Para a diretoria do Cruzeiro Olha, a gente está aqui Se caminhar junto com a gente A gente carrega esse clube novamente E para muitas pessoas Até fala isso aqui Para muita gente que acha Que o clube de empresa do Cruzeiro Vai dar certo Porque É a XP Ah, o clube de empresa do Cruzeiro Vai dar certo Porque tem as melhores empresas Porque tem os melhores A melhor parte jurídica Está tratando Da melhor qualidade Tudo isso é muito bom Viu, gente Mas o único motivo Que o clube de empresa Vai dar certo no Cruzeiro O único motivo Que os investidores Têm vontade De colocar A sua grana no Cruzeiro Não é É única Na verdade É única E simplesmente Pela torcida do Cruzeiro Porque se não fosse O tamanho O peso E a força Da nossa torcida Não tinha clube de empresa Não tinha investidor Não tinha SAF Não tinha nada E o Cruzeiro tinha acabado Tinha ido para o buraco Em 2019 Ou em 2020 Mas só não acabou Só continua resistindo E vai se levantar A partir do ano que vem Porque tem um povo Porque tem uma nação E essa nação Carrega cinco esteiros No peito E se veste de azul e branco Então é por causa Desse povo Que o Cruzeiro Vai se reerguer Azul e branco É a sua farda Comandada Por milhões Então o recado Está dado E parabenizar A torcida do Cruzeiro Que certamente Vai fazer uma festa Maravilhosa No Mineirão Na quinta-feira Disso eu não tenho dúvidas Agora um outro assunto Pessoal É o seguinte Inclusive mais uma vez Pedindo para você Que chegou até aqui Nesse vídeo Dá aquele likezão Se inscreva no canal E ativem as notificações Aqui na Cruzeiro Esporta Na imprensa Parcial A outra informação Que entrou Se aí para a gente Foi o pessoal lá Do Globo Esporte Mais especificamente Ali o Maurício Paulucci E também O Gabriel Duarte É que o Luxemburgo Ele está Ele segue negociando A sua renovação E o Luxemburgo Está pedindo Para que a sua renovação Seja pelo menos Ele não aceita Ele quer que seja Pelo menos Um contrato de dois anos Por que um contrato de dois anos? Porque na cabeça E no planejamento do Luxemburgo Ele quer Em 2022 Conseguir o acesso Com o Cruzeiro E logo depois Em 2023 Disputar Obviamente A primeira divisão Como técnico do Cruzeiro Inclusive Abrindo aspas Para o próprio Wanderlei Luxemburgo Ele fala O seguinte Quero jogar A primeira divisão Com o Cruzeiro E ele segue falando O seguinte Quero até mais na frente Até 2023 Eu quero mais um ano A minha ideia É colocar o Cruzeiro Na primeira divisão E depois que eu colocar O Cruzeiro na primeira divisão Eu quero disputar A primeira divisão Por que que depois De conseguir o acesso Eu vou querer sair Eu quero estar aqui Fecha aspas Ali para o Wanderlei Luxemburgo E o Cruzeiro segue Negociando ali O acerto do treinador Para que ele possa Comandar o Cruzeiro Continuar comandando o Cruzeiro Na temporada de 2022 A gente segue aqui Torcendo Por um desfecho positivo Tanto para Wanderlei Luxemburgo Como também Para o Alexandre Matos E outro que entrou Na mira do Cruzeiro Foi o zagueiro Maico Que atualmente está sem clube Estava jogando no futebol Dos Emirados Árabes Depois nós vamos fazer Um vídeo aqui Mais específico Sobre isso Trazendo todas as informações Beleza pessoal Chegou até aqui Like no vídeo Se inscreva no canal Ativem as notificações Todas as minhas redes sociais Também estão aqui embaixo Me segue lá no insta Arroba Diogo Medeiros Oito sete Lembrando Sorteio dois pares De ingressos Para o camarote Sabor da carne Para assistir Cruzeiro e Náutico Lá no Mineirão Por conta Obviamente Da sabor da carne Beleza pessoal Cruzeiro Esportes Imprensa Parcials e Branca Tamo junto E bora Cruzeirão cabuloso Parcials e Branca